O Natal vem vindo, vem vindo o Natal Posso sentir essa magia A esperança tá no ar A noite já vai começar Mesmo distante estamos juntos Nosso maior presente É com você comemorar O Natal vem vindo, vem vindo o Natal 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 Pedir com amigos e família Que hoje vai ter Coca-Cola Essa noite faremos história Mesmo distante estamos juntos Nosso maior presente É com você comemorar O Natal vem vindo, vem vindo o Natal O Natal vem vindo, vem vindo, vem vindo o Natal